Na imagem da esquerda a gente tem o arquivo original 960x540 e na direita a gente tem o arquivo em 4K. Você já pensou na possibilidade de poder pegar um vídeo que foi gravado em baixa qualidade e transformar ele em 4K ou até 8K? Pois é, eu vou te mostrar isso hoje, como você faz com um aplicativo chamado Topaz Video AI. Com esse aplicativo eu consegui fazer um vídeo em 540p, ficar com a qualidade de um vídeo em 4K. O Topaz AI é um aplicativo para Mac e para Windows, onde você pode fazer um upscale da imagem. Ou seja, você tem uma imagem em baixa qualidade e transforma ela para uma resolução bem maior. Além disso, ele tem outras ferramentas também, como o The Noiser, The Blur, ele reduz o Motion Blur dos vídeos e outras ferramentas também. Mas nesse vídeo aqui a gente vai focar no upscale. Chega aí. Vamos fazer esse teste então. Eu estou usando o Topaz Video AI versão 4.1.0. E eu vou carregar um arquivo em baixa qualidade que eu salvei aqui. Era um backup de um material que eu tinha feito um conteúdo para o Instagram. E eu gravei um proxy em bem baixa qualidade para ter esse backup aqui. Eu estou vendo aqui, esse é um arquivo com 54 segundos. Ele está na resolução de 960p. 960p não, acho que 540p. Vamos arrastar ele aqui para dentro. E aqui a gente já vê que ele está na resolução de 960x540. Isso aqui é 540p, é menor que 720p, cara. Então, se a gente ver a qualidade dele aqui, eu vou dar um zoom um pouco maior. Essa aqui é a qualidade que a gente tem original do arquivo, tá? Pode ver que a resolução dele aqui em cima está 960x540, em 24fps. Eu vou fazer o upscale dele para 4K. Então, eu vou selecionar essa opção aqui, 4K, 3840x2160. Ele dá essa opção aqui de você fazer um preview. Você pode gerar um preview de 2 segundos aqui para ver a qualidade que está. Das formas que eu testei aqui, entre esses videotaipes aqui, videotaipes não, esse AI model, Proteus, Iris, Enix, Artemis, Gaia até, eu gostei muito desse Proteus N-Hace MQ aqui. Então, a gente vai usar ele e eu vou dar um preview de 2 segundos aqui, vamos ver. Tempo real, tá? Não estou nem cortando, acelerando o vídeo nem nada agora. E ele conseguiu dar um preview de 2 segundos. E olha como que melhora, cara. É claro que fica um pouco artificial, né? Tem uma... Um ar meio de desenho aqui, mas, cara, é o que a inteligência artificial hoje consegue já fazer. Isso já, pô... É um arquivo de 540p. E jogar ele para 4K e poder ter essa possibilidade de fazer esse upscale aqui é incrível, cara. Esse aplicativo tem outras opções também, como estabilização, esse Motion The Blur, que ele vai reduzir o Motion Blur da cena. Esse Frame Interpolation também, que você pode pegar uma imagem que foi gravada em 30fps e deixar ela em câmera lenta, né? Em até 16 vezes de câmera lenta. Mas, claro que tudo isso depende de como a imagem foi gravada também, né? É mais ou menos como funciona o Optical Flow lá do Final Cut ou essa opção que tem no Premiere também, não lembro o nome agora de cabeça. Mas tem essas opções já internamente no programa, mas esse aplicativo ainda consegue fazer isso com mais qualidade, tá? O ideal é que uma cena que você for querer deixar em câmera lenta, que ela não tenha um fundo muito confuso, não seja um movimento tão brusco, né? Para ele conseguir gerar esses frames entre eles. Porém, o foco que a gente está dando aqui é o upscale. Então, a gente vai focar nessa aba aqui de enhancement. Vamos usar essa opção que já vem padrão aqui mesmo, essa Proteus aqui. E eu vou... Aqui em H.264, eu vou exportar em ProRes, para realmente ele não perder qualidade ou perder o mínimo de qualidade possível, né? Já colocou aqui em ProRes Proxy. Para mim, ProRes Proxy está ótimo. Fica um tamanho de arquivo em relação à qualidade, fica bom. E vamos exportar aqui. Export as. E eu vou colocar ele aqui como teste 4K ProRes. E eu vou dar save. Quando eu clicar em save, a gente vai calcular esse tempo para ver quanto tempo que vai dar de exportação. Vamos lá. Em menos de 6 minutos, a gente conseguiu fazer um vídeo de 540p de quase 1 minuto, se transformar em um vídeo 4K. E a gente vai olhar agora qual foi o resultado. Na imagem da esquerda, a gente tem o arquivo original, 960x540 e na direita a gente tem o arquivo em 4K. Cara, aqui eu não estou usando o zoom, né? Estou... É 100% de zoom mesmo. E agora, eu coloquei 200% de zoom na cena e, meu... Olha como melhora, cara. Isso aqui é incrível. Claro que você não vai pegar um vídeo de 20 minutos e fazer isso, mas alguma outra cena que você precisar, você reutilizar um arquivo que você já usou em um outro filme, um pedaço. Porque, realmente, não é tão rápido para fazer essa conversão, porque a gente levou aqui mais ou menos 6 minutos para fazer essa conversão, mas eu estou usando um Mac M3 Max de 48GB de RAM. É uma máquina bem forte, mas acredito que em máquinas mais lentas aí vai pesar um pouco. Mas, cara, com certeza, vale a pena ser uma ferramenta a mais no seu dia a dia de edição. E se você acha que essa dica aqui pode te ajudar, então já deixa o like aqui no canal, se inscreve se você não está inscrito e manda esse vídeo aqui para um amigo seu, Videomaker, que vai adorar saber essa. Valeu, até a próxima!